Bota e espora... Quer dizer que tu tinha bota e espora tudo, Vaquete? Tudo no mundo. Vendesse o cavalo por quanto, Vaquete? Diga aí. Rapaz, eu vendi por R$ 1.000. R$ 1.000? O cavalo barato era esse, Vaquete? R$ 1.000. Sim, R$ 1.000? Rapaz, era barato, Vaquete? O bicho estava meio magro igual eu. Aí... Mas agora já está bom no raio de tira, correndo mais não, correndo embora, que não fecha o mercado. Rapaz, cuida, Vaquete, senão o cavalo vai-se embora. Ele rai mesmo, que eu já vendi. Apoie, cuida, senão não é fecho, e aí? Rapaz, aí eu vendi todo dentro de casa. Valeu, Vaquete, valeu. Falou. Meu Vaquete apaixonado. E agora o negócio é assim, apaixonado e amando. Olha, Vaquete desenrolado. Esse Vaqueirinho bota furando, viu? Olha, olha. É, vai lá, viu? Pega aí o saco para ver. Tu mora aí? Eu mora ali embaixo. Na casa de uma prima minha. Tu a prima não quer? Vai lá, Vaqueirão. Já parou. Bota pegado, Vaqueiro. Vai e desenrola para nós ver como é que vai ser o acerto do caminho. Olha, o pessoal lá de São Paulo está vendo o Vaqueirinho apaixonado. Ele está aí, olha. Apaixonado e morando, chamando no cangote dela. Olha. Ô, Vaqueiro desenrolado. Olha.